Fala galera, meu nome é Alexandre Fialho e é com muita alegria que eu venho falar para vocês sobre o projeto autoral Compositores e Intérpretes, que está sendo realizado aqui no CHS Studio Audiovisual, na qual eu tenho a honra de interpretar a música Contando as Horas do grande compositor Renato Duvale. Quero aproveitar também e pedir a você que puder dar aquela compartilhada, aquela curtida, para fortalecer o nosso projeto. Legal? Vou aproveitar também e agradecer a todos que tornaram esse projeto possível. Nosso produtor Christian Sanchuk, a participação especial de Aline Diva, do nosso compositor Renato Duvale, Samuel Sabino e Vivi Soluções. Legal? Quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, através das redes sociais da Facebook, YouTube, é só acessar e lá você vai saber um pouquinho mais da minha trajetória. Valeu? Brigadão galera! Fui!